O som do violão tá legal pra vocês aí, gente Ainda me lembro nos três anos de idade O meu primeiro contato com as grades O meu primeiro dia na escola Como eu senti vontade de ir embora Fazia tudo o que eles quisessem Acreditava em tudo o que eles me dissessem Me pediram para ter paciência Falei, evitaram, cresci e apareça Desci e apareci e não vi nada Aprendi o que era certo com a pessoa errada Assistia o jornal da TV E aprendi a roupa pra vencer Nada era como eu imaginava Nem as pessoas que eu tanto amava Mas e daí, se é mesmo assim Vou vestir o melhor pra mim Me ajuda se eu quiser Me faz o que eu pedi Não faz o que eu fizer Mas não me deixe aqui Ninguém me perguntou se eu tava pronto E eu fiquei completamente tonto Me procurando descobrir a verdade No meio das mentiras da cidade Tava vendo que existia o direito Enquanto as crianças eu já tinha matado Beberam meu sangue e não me deixam viver Pra falar de liberdade pra depois embater Tenho meu destino pronto e não me deixe escolher Pedem minha identidade pra depois me prender E tiram todas minhas armas Como posso me defender? Vocês venceram essa batalha E quanta guerra vão ser Quando nascemos somos programados A receber o que vocês Nos empurraram com a mãozinha matados Os USA, de nove a seis Desde pequeno nós comemos Bicho comercial, industrial Mas agora chegou a nossa vez Eu nos cuspe de volta o bicho em cima de vocês Somos os filhos da revolução Somos porque sem religião Somos o futuro da nação Somos os filhos da revolução Somos porque sem religião Somos o futuro da nação Geração 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 Obrigado.